E a festa mais tradicional do Tocantins e uma das melhores festas do norte do Brasil volta de novo a alegrar todo o estado, toda a região e principalmente a cidade de Araguaína. A Expo Ara 2022 tem a sua abertura confirmada. E ao meu lado está o presidente do Sindicato Rural de Araguaína, que é o mantenedor, o grande idealizador do evento. Presidente... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto